Quer ir no e-mail aí, Potter? Já vou. Então tá. Vou responder a minha mãe que está plantando comércio, eu tive diarreia hoje. É? É. Tem uns um mostro do Potter. Opa, vamos lá. Olha lá, ó. Maurício Amaral puxando a galera. Esse é o alto do mostro do Potter. Potter! Que coisa, né, cara? Potter foi... Agora tem uma que pega o cabelo dele na hora que ele levanta, ó. Olha só. Olha ali, cara. Ninguém me pegou. Não, ele... Cadê a guria que levanta? Não vai ter. Ali tem uma coisa, agora vai ter câmera lenta. Vocês vão ver que eu saio do palco mais ou menos uns seis metros. Olha ali, ó. Olha a altura que ele pula. Um, dois, três metros. Cara, ele desapareceu. É como se ele tivesse mergulhado numa piscina com água. Ele entrou na água e foi pro fundo. Piscina de concreto. Tu deu de cara no chão? Não, eu peguei umas três, quatro crianças. Ah, pelo menos amorteceu. Potter, uma pergunta da audiência qualificada de hoje. Foi assim ou tu caiu de bico? Não, eu caí deitando. Eu caí como um avião planando. Barrigada na barrigada. Tu não chegou a quebrar o dedo? Eu machuquei um pouquinho o cotovelo e eu não machuquei no chão. Numa guria. Pá. Eu machuquei também ela. Que bucha isso aí. Ela perdeu o... Bucha, mas já que tem bucha. Perdeu os sentidos. Ela perdeu os sentidos. Ela ficou desmaiou. Por um segundo. Lembra o camarim desse evento aí? Era dentro da sala de aula. Eu lembro disso aí. Isso aí, isso aí, ó. Isso foi na UNO Chapecó. É verdade. Numa palavra do Pretinho, à tarde, num dia que a... Como é que se chama? Era um dia das profissões, dia da visita do campo. É isso, pra saber que profissão a galera vai ter. E aí, de repente, começou o show do Pretinho, que era um show de DJs. Aquela música, todo mundo sabe, que é a Song 2 do Blur. E botava no Porto Sol, lembra? Que o sol ia caindo. Lindo. E ficava bonito aquilo lá mesmo. Eu uso isso aí na multidão, na nossa frente. Aquele mosh ali. Isso aí na minha, na nossa palestra. Instabilidade no YouTube, tá? É a coisa que tu fez que mais tem audiência na história, né? O mosh. Não, é eu chorando com o gurizinho, vendo o pai dele caminhoneiro agora. Não, isso aí no Instagram. Isso aqui tá no YouTube. Tem 25 versões desse vídeo. Tem o The Sun. O The Sun fez a matéria, né? Não, é que quando... Brazilian DJ... Não, eu entrei no... Como é? No... 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 No Army. No Army. No Army. Eu fui o sétimo fail Army do ano. Caralho. Tipo, sucesso completo. Eu dei muito mosh já no planeta lá, mas nunca deu esse problema aí. As pessoas sempre me seguravam. Eu dava mosh na balada do Pretinho, as pessoas me seguravam. Você não tava indo no Pretinho nessa época, né? Não. Eu dava e me segurava. A galera me segurava, eu surfava na galera. Só que era uma galera adulta, cara. Voltamos. Ali não. Ali não. Ali era uma galera, né? Galera da galera. Galera da galera. Galera jovem. Galerinha, galerinha. Contemporânea. Só um fã do mosh. É que o que acontece, Pedro, é que o vídeo completo, depois eu chego no palco. O cinegrafista me pega e eu chegando no palco e subindo pro palco. E aí as pessoas ficam puxando meus cabelos. E aí que puxa o cabelo, lembrei, 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 verdade. Bem ali, bem ali, bem ali. Mais um beijo pra quem viveu. Aliás, se você tá ouvindo o Caixa Preta, viram o Caixa Preta agora aí, nesse momento da sua vida, estava lá, manda foto, prova que você tava lá, que você vai ganhar um brinde. Feira das profissões. Feira das profissões, nome disso aí. Era legal isso aí. Bem isso aí. Bem, bem, bem isso aí.